Bem-vindos ao projeto Dynamic SMI. Nesse vídeo, Paula irá explicar ao empresário Vitor o que é um concurso de ideias. Bom dia, Paula. Como vai? Bom dia, Vitor. Como você está? Hum, não muito bem. Faz tempo que eu estou tendo graves problemas relacionados à diminuição de vendas e competitividade na minha empresa, devido à intensa concorrência. E o problema é que não tenho ideia sobre novos produtos para nos diferenciar. Ou seja, não há inovação. Ok, fique tranquilo. Eu tenho a solução perfeita. Na minha empresa, já passamos pelo mesmo problema. E para reverter rapidamente essa situação, aplicamos uma ferramenta bem simples, chamada concurso de ideias. Funciona assim. Um grupo de pessoas se reúnem e fornecem ideias. A melhor ideia, a mais inovadora e que melhor se adapta ao seu problema é eleita. No seu caso, seria para desenvolvimento de um novo produto. Legal. E quais resultados você obteve? Quais são as vantagens dessa técnica? Bem, tivemos excelentes resultados. Concurso de ideias permitiu que a gente abrisse e fornecesse aos nossos funcionários potenciais clientes e outras fontes externas uma oportunidade deles exporem suas opiniões e ideias. Desse jeito, Vitor, você poderá aproveitar todo esse potencial inovador, que está sendo inutilizado, e receber uma enorme quantidade de ideias, que se traduzirão num grande potencial de criação de valor para a sua empresa. Parece fantástico. E como eu faço para aplicar essa ferramenta? Bem, antes de começar, faça um planejamento junto a um especialista, ou seja, nomeie os juízes do concurso que decidirão qual é a ideia ganhadora. Recomendo que você ou o especialista sejam parte do jurado. Nomeie também um facilitador, que no meu caso foi o mesmo especialista. Decida a duração do concurso e o prêmio para a ideia ganhadora. Determine as regras e estruturas do concurso, como, por exemplo, os participantes devem mostrar por escrito a viabilidade de suas ideias. Por último, antes de começar, anuncie o concurso a todos os possíveis participantes, explicando claramente o objetivo e tudo o que foi definido previamente. Também é interessante que você diferencie a forma de comunicá-la entre os funcionários e fontes externas. Durante a atividade, quando os participantes estiverem formulando suas ideias e perguntas começarem a surgir, o facilitador deverá respondê-las rapidamente. No meu caso, foi muito importante para melhorar a qualidade das ideias e para que fossem seguidas regras e condições do concurso. No final, os juízes deverão qualificar objetivamente as ideias e eleger a ganhadora, usando critérios previamente definidos e atribuindo pontos para cada um. Com o objetivo de incentivar o entusiasmo e participação nas próximas ocasiões, faça uma cerimônia na qual você convidará a todos os participantes, até, no máximo, uma semana depois do concurso. Nela, você irá agradecer a todos pela participação e fará a entrega dos prêmios. Nossa, que legal! Uma última pergunta então, Paula. Que aspectos você me recomendaria ao implantar o concurso de ideias na minha empresa? Bom, Vitor, primeiro, antes de começar o concurso, esteja certo que os participantes entendem as necessidades dos consumidores para quem eles irão criar suas ideias. Tenha ciência de que a qualidade das suas ideias irá aumentar exponencialmente quando você fornecer aos participantes um objetivo claro e preciso. E, por último, seja você ou alguém com um cargo elevado na sua empresa o patrocinador do concurso de ideias. Assim, você demonstrará aos participantes a importância estratégica para a empresa. Muito obrigado, Paula! De nada, Vitor! E se você quiser encontrar mais informações, você pode acessar os links que deixo abaixo. Ou, se não, você pode consultar informações disponíveis na página web da Dynamic SME. Foram eles que me aconselharam na aplicação dessa ferramenta de gestão do conhecimento. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.